Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. E as notícias de hoje são... Roteirista de Thor Ragnarok vai escrever Toy Story 4. Spin-off de Homens de Preto é adiado. Sinopse oficial de Os Incríveis 2 destaca poderes de Zezé e de um novo vilão poderoso. E cineasta alemão viu o trecho de Solo, uma história Star Wars, e elogiou o longa. E bom pessoal, a primeira notícia do nosso vídeo é que o roteirista de Thor Ragnarok vai escrever a história de Toy Story 4. Apesar de Thor Ragnarok ter muito humor, eu gostei muito do filme. É sem dúvida, na minha opinião, o melhor filme do Thor. E agora o diretor vai escrever a história de Toy Story 4. Cara, eu sou um grande fã de Toy Story. Na minha opinião, ele é um dos melhores filmes da Pixar de todos os três. E eu espero que esse quarto filme seja tão bom quanto os três primeiros. E ele tem lançamento previsto pra junho de 2019. É, vai demorar um pouquinho, né? Mas tomara que seja bom. Já a nossa próxima notícia disse que o spin-off de Homens de Preto foi adiado. Mas sinceramente, eu não sei o que eles vão fazer nesse spin-off. Pra falar a verdade, eu nem tava lembrando que teria um spin-off de Homens de Preto. Vocês sabiam? Comenta aqui embaixo. E se vocês estão ansiosos pra esse filme? E foi revelado a sinopse de Os Incríveis 2. Cara, eu tô ansioso demais pra assistir Os Incríveis 2. É sem dúvida uma das melhores animações de todas. E um dos melhores filmes de herói. E o filme tem lançamento previsto pra 28 de junho desse ano. Cara, se ele for tão bom quanto o primeiro filme, já vai valer o preço do ingresso. E eu com certeza vou assistir na pré-estreia. É mesmo, é? É, ué. E bom pessoal, o cineasta alemão Roger Freak já assistiu um pequeno trecho de Han Solo. E ele elogiou muito o filme. Muitas pessoas estão em dúvidas desse filme, achando que vai ser uma porcaria. Por causa dos problemas que teve na produção. Mas pelo que a gente tá vendo, as primeiras impressões do filme são muito boas. E em breve deve sair o trailer. E quando for sair, vai ter tudo sobre o trailer aqui no canal. Todos os detalhes e todas as curiosidades. Então você fica ligado. Porque Han Solo é um dos filmes que eu mais tô esperando pra esse ano. Mas e vocês, também estão esperando muito o filme do Han Solo? Comenta aqui embaixo. E já se inscreve aqui no canal e ative o sininho. Que assim sempre que eu for postar um vídeo novo, você vai ficar sabendo. Compartilha esse vídeo com seus amigos, que assim você me ajuda muito. E me segue no Twitter, que é a rede social que eu mais gosto no momento. Me segue lá que a gente troca uma ideia. Mas então foi isso galera. Obrigado por assistir e valeu. Yeah I go Ba da ba 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 go